Interpreto de Luigi Moro Miller na voz de um pássaro que cantou. Uma voz que cantava e que hoje não canta mais, seu tempo aqui terminou e agora vive em paz. Perdão se um dia não pude escutar suas canções que expressaram, pois agora só resta o silêncio e a lembrança de um negrotador. Música Dois olhos que adormeceram, perdendo sonhos para o mar. Mas são as regras da vida que nem enquanto há de ser pão. Deixou seu nome marcado na história e na memória um sentimento de dor. Música Sem medo de ser feliz, de ouvir seu coração. Voando alto no céu, sem lamentar a partida. Se meu sonho tiver esperanças, te encontrarei pelos palcos da vida. Deixou seu nome marcado na história e na memória um sentimento de dor. Música Pois agora só resta a saudade e a lembrança de um pássaro cantou. Música Banhando asas pro mundo, planando na imensidão. Música Sem medo de ser feliz, de ouvir seu coração. Música Voando alto no céu, sem lamentar a partida. Música Se meu sonho tiver esperanças, te encontrarei pelos palcos da vida. Música Se meu sonho tiver esperanças, te encontrarei pelos palcos da vida. Música Muito obrigada. Música